O comércio ilegal de armas, ele pode escalar um conflito. Então, grupos armados, revolucionários ou criminosos dentro de um país, eles podem iniciar um conflito. Claro que um conflito ou uma guerra civil, por exemplo, ou até mesmo um genocídio, ele não precisa necessariamente de armas de fogo para ocorrer. Nós temos um exemplo do genocídio de Ruanda, onde 800 mil pessoas foram mortas com facadas. Então, não necessariamente a arma de fogo, ela causa o conflito, mas ela escala, facilita e ela é uma parte que dá força para esses grupos criminosos, porque nós estamos falando do comércio ilegal de armas. Mas mesmo assim, nós podemos pensar em situações mais complicadas, por exemplo, no caso da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia. Os ucranianos, se não tiverem armas para lutar contra os russos, serão mortos, derrotados, conquistados, expulsos do seu território. E eles precisam de armas para combater a força bélica dos russos. Se o Ocidente não quiser dar armas e fornecer essas armas para os ucranianos, eles vão em busca de armas no mercado ilícito. E aí nós temos uma situação moral muito mais complicada, onde um lado mais fraco está sendo invadido de uma forma sem justificativa, plausível, por um outro país mais forte. E aí? Ele pode e deve, e não é necessário que ele tenha armas para se defender? E se ninguém estiver disposto a dar essas armas para, no caso, a Ucrânia, eles vão recorrer às armas ilícitas. Então, tem momentos que o contexto pode deixar tudo isso muito confuso. Um outro problema da questão das armas ilícitas é o que a gente chama de reconstrução de um país, ou pós-guerra. E parte da reconstrução de uma sociedade depois da guerra é a desmobilização daqueles que lutaram. E para que isso aconteça, as pessoas precisam abandonar o seu papel de combatente e voltar a ser um cidadão comum. E entregar as suas armas, esse processo de reintegração, desarmamento, desmobilização é sempre muito complicado e difícil. E a questão das armas também tem um papel complicado na forma como você vai reorganizar a sociedade depois do conflito. Isso está acontecendo na Líbia. Vários dos combatentes que lutaram no país acabaram armados. E hoje, ninguém confia em ninguém, ninguém entrega as suas armas de volta ou não deixa de ter armas e está todo mundo armado. E vários deles são criminosos. Então, você não consegue estabilizar o país. É diferente quando a gente já tem uma estrutura do Estado com um exército, uma polícia. Nessas situações, o papel das armas vai complicar a gente reorganizar essa sociedade. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome. Rene Ozzy Kukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.